E ae galerinha do YouTube, tô com mais vídeo pro canal e hoje vou estar ensinando vocês a como eu tava te instalando o jogo Dragon Ball Z, Budokai AF, mais mods pessoal para PC O jogo, é um joguinho leve para baixar pessoal e também para jogar no seu computador, o jogo pesa 701 megas pessoal e vamos lá pro tutorial, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o RAR do jogo e vocês vão extrair para pessoal, aí vai criar esta pasta aqui, então vocês vão abrir ela pessoal, abrir ela aqui Aí depois vai ter essa pasta, essa pasta é para se você quiser instalar a ISO no DVD para você jogar no seu Playstation 2 e essas imagens aqui, não tem nada importante O que importa é essa imagem de ISO pessoal, deixa guardadinha aqui, você pode fechar a pasta e agora você pode estar abrindo seu emulador PCSX2 pessoal, abra ele Aqui pessoal, antes de abrir o jogo, vocês vão ver configurações, vão ver em vídeo, configurações de janela, você pode configurar janela de GS, mas o mais importante é plugin Aqui pessoal, você vai botar seu adaptador de vídeo e aqui pessoal, olha, essa parte é muito importante pessoal, olha Se você, por exemplo, eu recomendo que você use o DirectX, Direct3D11Headware ou então Direct3D11Software pessoal, eu gosto de usar mais esses dois Vocês podem estar usando esses dois pessoal, qualquer um desses dois, o que ficar melhor para você, vocês podem estar colocando Ou então, se não ficar bom pessoal, você pode estar usando esses outros aqui, para ver se vai ficar o FPS melhor para vocês Mas no meu caso, eu vou botar o software, você pode estar escolhendo aí pessoal, você escolhe aí, aí depois você dá um ok pessoal E aí depois você vem em configurações de novo, vem em controles, plugin Aqui você vai vir em pad 1, e aqui pessoal, você pode estar configurando seu controle, no meu caso já está tudo configuradinho aqui do meu Como é controle de Playstation 2 pessoal, e aqui para você estar configurando, é fácil É só você apertar, por exemplo, no L1, dá um clique aqui no L1, aí depois você aperta no seu L1, seu controle, aperta Depois você apertar L2 aqui, dá um clique no L2, aí depois você aperta no L2 no seu controle, vai configurando pessoal Aí você dá um clique, aí eu fiz, agora para estar abrindo o jogo, você vai vir CD, DVD, vem procurar Aqui é onde não extraiu a pasta pessoal, no meu caso está na área de trabalho, onde não extraiu a pasta, onde tem as imagens e tudo Vou abrir a pasta, vai vir em imagens e vão abrir pessoal Pronto, abriu, agora você vai vir em sistema e carregar rápido Foi tão completo pessoal, você escolhe aí Aqui pessoal, você pode ver que o jogo já abriu aqui, desculpa aí pela queda de frames pessoal Porque eu estou gravando ainda e o jogo é emulado, não é muito bom para estar gravando pessoal Aqui você pode estar pensando em start no seu controle pessoal Ah pessoal, você pode estar se divertindo agora aqui, deixa eu entrar aqui, por exemplo, para tiquete Esse jogo roda lisinho pessoal, é porque ele está gravando E o jogo é emulado e não é muito bom para você estar gravando pessoal Só para que tem um PC foda mesmo pessoal E é isso Aqui, você pode ver, eu vou mostrar alguns mods aqui para você pessoal Aqui, cadê Goku aqui Esse é o Goku pessoal Deixa aparecer o meu aqui Aqui, você pode ver que tem alguns mods aqui Goku Black Goku com a roupa do Bardock Gohan Super Saiyajin, tem também Aí ó Vegeta Super Saiyajin 5, cadê Tem vários mods aqui pessoal Aqui, vocês podem ver Eu não vou estar abrindo o jogo aqui pessoal Porque Eu não quero gastar muito tempo aqui pessoal Mostrando o jogo Vocês podem ver que o jogo está funcionando perfeitamente pessoal No emulador aqui E é isso pessoal Se você gostou, deixa aquele like Se inscreve no canal para eu estar acompanhando os próximos vídeos E é isso pessoal Valeu e até a próxima Fui pessoal, tchau 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 tchau